Eu acompanhei essa perícia e foi possível perceber que a Lorenza, ela tinha o corpo dela, do seio até o fio de cabelo, estava roxo. Ela estava um vermelho roxo. Isso é uma indicação de um sangue que ficou... Parado. Parado, aprisionado, uma congestão. Entendi. Uma congestão. Esse ato por si só é decorrente de uma compressão toráxica, aí os médicos constataram isso, chama máscara equimótica de morestan, decorrente de uma compressão toráxica. Além disso, ao dissecar o seu pescoço, haviam várias insufusões hemorrágicas de ambos os lados. E com base nisso e também aos laudos toxicológicos, ela tinha muitas drogas, álcool, o teor de álcool altíssimo, foi atestado ao óbito como asfixia mecânica associada à intoxicação.